Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 15 mil reais no Sofisa. Sim, iremos mencionar nesse vídeo quanto rende 15 mil reais no Sofisa. Quanto rende 15 mil reais no Sofisa por ano? Quanto rende 15 mil reais no Sofisa por mês? Quanto rende 15 mil reais no Sofisa sobre a inflação? Ou seja, iremos apresentar três cálculos simples, rápidos e práticos mencionados nesse vídeo, passo a passo para vocês. Então, quanto rende 15 mil reais no Sofisa. Quem pediu esse vídeo foi o Rafael, né? Sugeriu esse vídeo. Então, caso você também queira sugerir um vídeo, vem aqui embaixo nos comentários e escreva. Lucas, eu quero que você grava um vídeo sobre e coloque lá o tema que você quer, que eu vou anotar o tema, a sugestão do vídeo, vou gravar o vídeo e em breve eu solto aqui no canal também, beleza? Então, antes de iniciarmos o vídeo, peço para vocês a moedinha de troca, que é o quê? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho. Para quê? Para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo, beleza? Então, muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu like. E qualquer dúvida que você tiver, seja ela sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva nos comentários. Sempre estou lendo e respondendo a todos vocês. Bora até lá, então? Quanto rende 15 mil reais no Sofisa? Lembrando, quem sugeriu o vídeo foi o Rafael, então. Caso você queira sugerir um vídeo também, escreva nos comentários. Então, nós vamos falar sobre o CDB do Sofisa, 110% CDI com liquidez diária. Sim, é um rendimento bem interessante. Esse 110%, para eu tirar da porcentagem, eu divido por 100, que dá o valor de 1,1. Aí eu preciso multiplicar pelo valor do CDI atual, que hoje é 13,65, dando um rendimento para o Sofisa, nesse momento, de 15,01% ao ano. É um rendimento bom? Com certeza, tá? Nós vamos simular em nosso investimento, então, para um ano, 365 dias. Então, é claro que o valor do CDI, os 13,65 de hoje, poderá sofrer oscilações. Tanto para mais, como para menos, é normal e faz parte. Beleza? Então, bora lá. Vamos ver agora 15 mil reais no Sofisa por ano, então, quanto rende. Está aqui os 15 mil reais, mais 15,01%. Então, 17.251 menos, tenho que descontar o quê? O valor inicial do nosso investimento, que é 15 mil. Então, eu fico com a diferença, 2.251 reais, certo? E aí vem aquela pergunta, Lucas, já é o meu lucro? E a resposta é não. Bom, por quê? Porque o Sofisa, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos de imposto de renda. Por não serem isentos de imposto de renda, sim, temos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto a ser descontado é sempre sobre a rentabilidade. Ou seja, sobre 2.251, que iremos descontar a alíquota de imposto. Ok. E essa alíquota de imposto, ela também depende de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo o seu dinheiro permanecer investido, menor será a alíquota de imposto a ser descontado. Ou seja, no vencimento ou no resgate do seu dinheiro. Então, no nosso caso, nossa simulação é um ano, 365 dias. Nós encaixamos no seguinte patamar. Mais de 360 dias, menos de 720 dias do nosso investimento. A qual é um imposto de 17,5%. Então, vamos descontar. Menos 17,5%, sobrando 1.857. 1.857, agora acho que está certo. Beleza. Então, quer dizer que 15 mil reais no Sofisa por ano vai render 1.857? Sim e não. Por quê? Porque depende da oscilação do CDI. Se o CDI oscilar para menos, vai render menos. Se ele oscilar para mais, pode render isso aqui ou um pouquinho mais. Então, em média, vai ser próximo disso. Presta atenção agora. Se você quer aprender sobre o método para ficar milionário com criptomoedas. Aprender 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra por mês. Aprender tudo sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, da renda variável, criptomoedas, terrenos e também imóveis. Vem na descrição desse vídeo, tudo sobre investimentos. Clique ali para saber mais a respeito. Beleza? Ok. E agora, 15 mil reais no Sofisa, então, por mês, por ano, no caso, rendeu 1.854. Veremos agora quanto renda, então, 15 mil reais no Sofisa por mês. Vou dividir por 12 e tem uma informação bem importante que é a seguinte. Tivemos que 15 mil reais no Sofisa por mês rendeu, em média, 154,79 reais. Porém, temos que lembrar que o Sofisa se trata do investimento a qual tem juros compostos. Por possuir juros compostos, quer dizer que a cada mês que vai passando, seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. Que é o juros sobre juros, famoso juros compostos. Por isso que tivemos, sim, que 15 mil reais no Sofisa por mês rendeu, em média, 154,79. Porém, a tendência é que o primeiro mês renda menos. O primeiro vai render por volta de 140 reais. Já o décimo segundo mês vai render por volta de 170 reais, dando essa média de 154,79. Veremos agora, então, a rentabilidade real do Sofisa. Temos aqui 15,01, certo? Que é o que está rendendo atualmente. Menos a nossa alíquota do imposto, 17,5%. Está aqui. Menos a inflação do período. Como eu não sei como será a inflação dos próximos 12 meses, eu vou descontar a inflação dos últimos 12 meses. Para termos uma noção. Então, menos 5,60, dando o valor de 6,78% de rentabilidade real no Sofisa nesse momento. Certo? Lembrando, se você quer aprender o método para ficar milionário com o Cripto Moedas, quer aprender mais de 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra por mês, aprender tudo sobre educação financeira, investimentos da renda fixa, renda variável, criptomoedas e terrenos, vem na descrição desse vídeo. Tudo sobre investimentos. Clica ali para saber mais a respeito. Beleza? E lembrando, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative também o sininho para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e pela sua inscrição. Ficou com alguma dúvida? Escreva suas dúvidas nos comentários. Certo? Eu vou ler e vou responder a todos vocês. Tem sugestão de vídeo igual o Rafael fez? Escreva sua sugestão de vídeo também nos comentários. Eu vou ler, vou anotar o tema, vou gravar o vídeo e em breve estará aqui no canal também. Beleza? Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.